E há 10 anos foi instaurado aqui na LESP a Comissão da Verdade, que colheu depoimentos e documentos sobre as vítimas da ditadura militar. A população pode ter acesso a esse material que é riquíssimo e está aqui no acervo da LESP. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Jair Pires de Borba Jr. Ele é o gestor da divisão da biblioteca e acervo histórico da LESP. Olá Jair, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Priscila, agradeço o convite de vocês, uma boa tarde também a todos que estão assistindo a TV LESP e também acompanhando pela internet também. Muito obrigada. Bom, fala um pouquinho para a gente sobre esse acervo. Essa Comissão da Verdade, que completou 10 anos, foi um fato histórico para o país. Começou, teve uma Comissão da Verdade no Brasil todo, mas aqui no estado de São Paulo, realmente ela foi profunda e com muitos resultados. Conta para a gente, o que tem então de material? Bom, como você já ressaltou aí, a Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, ela está completando 10 anos, ela foi instaurada no dia 10 de fevereiro de 2012, aqui na LESP, juntamente com esse objetivo de esclarecer os casos de violação de direitos humanos que o estado provocou. Nessas audiências, essa comissão foi formada por 10 deputados, sendo 5 efetivos e 5 suplentes e presidida pelo deputado, então deputado Adriano Diogo. E nessas foram 3 anos de trabalho intensos, muito intensos, com muita investigação, que pôde receber contribuições também de outras comissões, comissões municipais. Foram mais de 150 audiências públicas que foram realizadas nesses 3 anos, mais de 8 mil pessoas que participaram dessas audiências. E todo esse material, como você disse, está sob a guarda do acervo histórico aqui da LESP. São cerca de 40 caixas, com as transcrições das audiências, livros, recortes de jornal, CDs, inúmeros materiais que estão disponíveis a todo o público, em especial aos pesquisadores, mas é aberto a qualquer pessoa que tenha interesse sobre o assunto. Esse material, ele está de forma física ou também já tem ali online, já que o acervo também tem feito um trabalho de digitalização de documentos para deixar também à disposição da população? Sim, a comissão na época foi muito assertiva quando ela criou um site exclusivo, Você pode anotar aí que é o comissão da verdade, comissaldaverdade.al.sp.gov.br Acessando esse site exclusivo, o usuário, o interessado, o pesquisador, vai ter acesso a todos os documentos, que foram o relatório completo, a ficha dos desaparecidos e mortos políticos, quatro livros que foram produzidos, entre eles o Infância Roubada, que é um livro muito especial, que conta histórias de crianças que seus pais eram militantes e foram justamente vítimas dessa violência do Estado. A gente tem até o, aqui é comissão da verdade.al.sp.gov.br, que tem todo esse material que é muito rico. Se algum pesquisador, você comentou que os pesquisadores podem ter acesso a esse material, pode ser de forma presencial também? E se tiver algum estudante ou algum curioso mesmo que queira ler esse material, mas de forma presencial, ter ali as transcrições de depoimentos, enfim, é possível também vir à Assembleia ou não? Material só online mesmo? Não, sim, é possível. O agendamento ao acervo histórico, ele é realizado pelo e-mail acervo.al.sp.gov.br. Então, o interessado pode mandar um e-mail para a gente e aí a gente agenda essa visita. As visitas ao acervo histórico, elas são sempre agendadas, para que a equipe possa dar a devida assistência, possa já separar os materiais, né? Enfim, para que essa visita seja bem produtiva para o pesquisador. E o que que te chamou mais a atenção de todo esse material que tem, então, são 40 caixas, né? O que que chama mais a atenção? Foi um período muito triste, né? Muito triste da nossa história, porém, o trabalho realizado, ele trouxe um pouco de justiça também, né? Sim, ele traz importantes lições para a gente, né? De um tempo que, infelizmente, alguns ainda negam, né? Existem pessoas que, infelizmente, acham que a ditadura não existiu, que o Estado não cometeu essas violências, né? E o trabalho dessa comissão vem justamente revelar, né? Tirar esse véu, né? Sobre essa parte da nossa história, da história do Brasil, né? E se você dar uma vasculhada, por exemplo, nas fichas dos presos, dos desaparecidos, tá? Você vai ler histórias, assim, realmente, assim, contundentes, cruéis, né? Por exemplo, o caso, por exemplo, da Alceri, né? Alceri Maria Gomes da Silva, que era uma jovem, ela foi presa, foi assassinada em casa, junto com mais um rapaz, né? A família só foi avisada, assim, que ela tinha sido, que ela estava morta, né? A família não recebeu o atestado de óbito na época. O delegado, na época, a família não era aqui de São Paulo, tá? A Alceri morava aqui em São Paulo, mas a família não era de São Paulo, era do Rio Grande do Sul. E você vê que a desestrutura, a violência é tão grande, que ela não para, simplesmente, no ato de ter assassinado a Alceri, né? Porque o assassinato da Alceri provocou o pai, um ano depois, morreu de desgosto, assim, de profunda... Hoje, vamos dizer, assim, que seria diagnosticado com uma depressão, né? Uma das irmãs, ela acabou se suicidando, porque ela se julgava culpada de ter permitido que a Alceri saísse de casa para vir para São Paulo, né? Para, na época, atuar contra a militar, né? Contra a ditadura, tá? A ossada da Alceri nunca foi encontrada. Ela foi sepultada na Vila Formosa. Depois, essas ossadas, elas foram transferidas para outro cemitério. E nunca... Quer dizer, diversos direitos foram violados, né? Diversos, né? Sim. Então, são lições, assim, profundas, marcantes para todos nós, né? Coisas que não devem mais acontecer. Infelizmente, alguns agentes ainda praticam atitudes ainda violentas, né? Em nome... Infelizmente, se dizem em nome do Estado, né? Mas acabam, enfim, cometendo esses atos violentos que ainda acontecem com muitos jovens das periferias do nosso Estado. De maneira diferente, né? Bom, quero agradecer, então, a participação hoje do Jair Pires de Borba Jr., que é gerente da Divisão de Biblioteca e Acervo Histórico aqui da LESP, que falou um pouquinho com a gente, então, desse acervo que é tão rico e que nós temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, tanto na forma física. Então, é possível vir aqui à LESP, pegar esse material, ler esses depoimentos, usar até, né? Para atividades acadêmicas, pesquisas e também pelo site que mostra o trabalho riquíssimo que a Assembleia Estadual São Paulo trouxe, então, como contribuição para o país todo de uma época marcada. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigado, Priscila. A gente aguarda a visita dos interessados, tá bom? Obrigada.